Fala galera, beleza? Matas ganham a extração de volta pra vocês E bom galera, hoje eu tô trazendo pro canal um vídeo de Sky Wars E bom, hoje eu tô aqui com a skin do Capitão América Pra dar sorte, né galera? Vai ser muito épica Mas então vamos lá Eu vou entrar numa partida, a hora que eu tiver lá eu volto Então, até já Beleza galera, voltei, falta aqui 5 segundos pra começar Mas então a gente já tá aqui na partida E bom, galera, nós vai ganhar, porque nós é o Capitão América Ai, nossa, o Corc e Flash, beleza Nossa Olha esses itens Muito bom, muito bom mesmo E aí Parece que eu tô de Sai, ó, não parece? Não, tava aparecendo Ali, ali Vou matar ele, vou matar ele Vai flechada Nossa Uma flecha, filho Muito fácil, muito fácil Já veio uma guia pra nós Pegar bloco, né? Pra gente fazer pontes, essas coisas Vai ser bom Mas vamos lá, vamos lá Bom, galera, por que que eu tô de Capitão América? Porque eu não sei se vocês sabem Provavelmente não, porque eu acho que eu nunca falei isso no canal Eu adoro heróis da Marvel E esses tempos E esses tempos saiu o filme do Guerra Civil Eu tava torcendo pro time do Capitão América Então por isso que eu tô cadê Ele não tô com o Homem de Ferro, beleza? Mas futuramente eu pretendo vir com a skin do Homem de Ferro também, beleza? Mas então vamos lá Nossa, quase que eu caí Nossa, que susto Mas vamos Ah, eu vou nessa ponte aqui mesmo Dá um medo do bloco bugar? Vocês não tem noção Tem que ser insano Vai chegar assim, ó Pá Nossa, espada de diamante Pega Aí Se vir já morre, hein? Mas beleza Tamo bem equipado Não tem comida Né? Agora ferrou Nossa, agora ferrou muito Não tem comida Tem ninguém no meio Vamo lá Tem ninguém no meio Vai dar mais sorte Bom, galera Relaxa, tá? Eu não vou Estar com essa skin Todos os vídeos É só nesse mesmo Que eu decidi fazer uma graça Vai Baú Tem gente Vindo Que medo Vou matar Vou matar Ó O cara já nos viu, ó Ô, filho Ô Nossa 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 Que bagulho fácil Nossa GG Ganhamos, galera Vamos pra mais uma partida Que, nossa Mais fácil é impossível Aí Tamo aqui já em outra Nossa, galera Foi muito fácil, mano Muito fácil mesmo Bom, ontem saiu só um vídeo Desculpa Mas vamo que vamo Vamo que vamo Muito fácil Nós vamo que vamo Vamo que vamo E tem bastante gente Até, né Na partida Aí Cair Ó Ó Ele ali já é nosso alvo Caramba Não acertei nenhuma Aí Acertei Nem sei se eu acertei essa Provavelmente, né Mas vamo que vamo Vamo que vamo Pegar bloco Torcer Pra que tenha uma espada De dima Aqui embaixo Coisa que eu duvido muito Tem É, mas tem machado Tem machado Também é muito bom Vamo pegar Aí, beleza Aí Nossa, galera Tamo muito bem Muito bem Mesmo Ai, minha flash Ah, eu tenho esses blocos Que já vai dar Provavelmente já vai dar Deixa eu ficar esperto Preciso ir nesse Pera aí Eu tô sentindo Que ele tá aqui Ele tem o kit Da Enderpeel Ou ele já morreu, né Coisa que eu também Não duvido Nossa Aquele ali Tá pagando De zoeiro Vou deixar ele Fazer a ponte Dele Ah Perdi uma flash Ficar escondido Aqui Bota o bloco Não temos comida Maravilha Fica aqui Ó Vocês virem Esse Tá Que ele tá Esperto Demais Crei ou eu Que ele tá Procurando Bloco Ele vai morrer Daí já é Certeza Ó Nossa Muito fácil Muito fácil Mesmo Vamos que vamos Vamos que vamos Já veio mais uma kill Pra gente Já veio mais uma kill Mas vamos que vamos Aí E agora vamos Procurar mais gente Vamos lá Não Não tem mais Vamos Vamos lá Vamos lá Sai do shift Vamos que vamos Olha isso Que difícil A gente vai ter que acertar Ali de embaixo Tô com medo Na moral Tô sentindo Que eu vou morrer Full Iron Capitão América Full Iron Muito Bom mesmo Eu preciso de comida Não tenho comida Gente Ai Já sei Era aquele cara Do meu lado Que tá com o kit Da Enderpeel Não era não Eu não duvido Nossa Bota diamante Que beleza Aí Nossa Mas não tem comida Tem E Aí Falei Ah mano Pegou de costinha Que vacilo Mas beleza Vamos lá Última partida Última partida Ah mano Não entra Bom Bom A hora que eu conseguir Entrar na partida Eu volto Beleza Então Até já Beleza Galera Voltei A gente tá No mapa do Up Eu acho É Mas bom Mano Essa skin É muito legal Olha isso Olha isso E eu tenho Eu tenho escudo Atrás Ainda Olha isso Calma aí Ó Eu vou cair Ele fez um melhor É muito top Olha isso Nossa Quase que eu morri Quase Tentar fazer graça Não se quiser De frente De costas Primeiro Muito é Na moral Nossa Errei Vai Vai Nossa Mano Não tem Ó Muito difícil Na moral Não tem Tem bom Aí Nossa Agora tem Tem bom Agora tem Tem bom Vamos e vamos Vamos Que vamos Aí Nossa Muito bom Vamos entrar Aqui na casa Vamos entrar Aqui na casa Pra ver se aqui Tem alguma coisa Aqui em cima Porque Os itens lá embaixo Tá horrível Ah que beleza Aqui tem Aqui tem Tem bom Aqui pra capacete Ai Mano Na moral Quebrar Também Mas que difícil Aí Agora foi Não sei Por que ele não Para com os itens Mas de boa Aqui Aqui é o bug Ae Não Aqui tem comida Mentira Mentira Que o cara Que o cara Tá lá Em cima Mano Nossa Só Deus Sabe Onde está Vamos Vai Quase Caiu Sozinho Que feio Tem que Refinar Podia ter Escolhido Outro Lugar Pra ter Refinado Mas de boa Coloca E coloca Nossa Agora Tem muito bloco Ah mano O cara Tá invisível Não Na moral Ah não Galera O cara Tá invisível Será que eu matei? Ah Tá aqui Embaixo Feio Na moral Tacar Uma flechada Lá Embaixo Ah não Galera Ah Não tem nem Graça Jogar Assim Será? Não sei Ah não Galera Eu não sei Se o cara Tá invisível Ou não Mentira Que eu matei Nossa Que beleza Matei O invisível Eu matei Algo Que eu não Vejo Muito bom Muito bom Mesmo Bom Agora Vamos que vamos Não Ah mano Bugou Fui pular Sozinho Ah Que triste Hein galera Mas então é isso Muito obrigado Se você assistiu Like Favor Inscreva o meu canal Se vocês não foram inscritos Deixa aí nos comentários Se vocês gostam De vídeos Como esse Assim Com skin Diferente Mas então é isso Um abraço Um abraço Ajuda a divulgar o canal Mas então é isso Um abraço Falou Tchau